Em 2011, eu comecei minha trajetória no Yela, mas não foi bem naquele ano que eu conheci o Yela. E foi antes, eu estava ainda no Paraná, estudando na Universidade Estadual de Londrina, e quando eu li uma matéria escrita na Caros Amigos, pelo Miltainho Severiano, a respeito da candidatura do então presidente do Yela, Nildo, para reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o título da matéria, salvo engano, era Um Bolivariano Candidato a Reitor. E ali o Miltainho maravilhosamente descrevia a trajetória de Nildo e também mesclava um pouco com a história do Yela. Naquele momento que eu falei, preciso conhecer o trabalho do Instituto de Estudos Latinoamericano. Em 2011, eu começo a fazer o mestrado em Serviço Social na UFSC e pelas mãos da professora Beatriz Paiva, vou dar os meus primeiros passos ali no Yela, através do nosso núcleo de estudo, Veias Abertas da América Latina. E ali eu começo a dar meus primeiros passos no Yela e começo a ver a importância que hoje, passados aí oito anos desse meu início de caminhada, desse Guataporã, esse bom caminhar, como dizem em Guarani, Eu, estudante de origem indígena, começo a entender algo que até hoje fez e fará diferença na minha vida, que é a teoria marxista da dependência e a contribuição dela para o entendimento da questão indígena brasileira e latino-americana. E o Yela, como uma casa de saber, me colocou diretamente em contato com as realizações de diversos pesquisadores, estudiosos, intelectuais da nossa pátria grande. Mas também, não apenas isso, ali junto ao Yela e no núcleo de estudos Veias Abertas da América Latina, comecei a trilhar um caminho junto aos povos indígenas aqui do sul, meus parentes, com outras colegas e outras colegas também do serviço social, realizando uma extensão do serviço social, tanto da pós-graduação como do departamento, do serviço social, do serviço social, e Yela, Ministério das Comunicações, que é o projeto Indígena Digital. E ali foram cinco anos caminhando, tanto nos territórios Guarani do sul, como nas cinco macro-regiões do país, implementando novas tecnologias de comunicação e informação para os povos indígenas. Isso foi uma experiência inenarrável. E também tivemos ali no Yela a oportunidade de ser os promotores do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas na UFSC. Isso também faz parte dessa trajetória que o Yela teve como compromisso com os povos indígenas do Brasil, ao realizar, sob a supervisão do querido Paulo Capela, e a atenção primorosa em todos os aspectos da Helene Tavares, e apoio incondicional de Nildo e de Beatriz, fazer um maravilhoso encontro. É isso que o Yela é capaz de produzir junto aos que se integram a esse generoso projeto acadêmico, investigativo e político, que é e representa o Instituto de Estudos Latinoamericano, que é a solidariedade entre os povos, a construção de uma generosa pátria grande, e fazer, não só do âmbito da universidade, um lugar onde se aprende conceitos e não busca construir um projeto de sociedade, ele fica como uma casa vazia, e isso o Yela definitivamente não é. Eu espero que venham mais 15 anos e eu esteja ali contribuindo para o Yela, para a construção de uma pátria generosa, solidária e gigante da nossa América Latina. Eu espero que venha mais 15 anos e eu esteja ali,